Primeiro foi Suzy quando vinha na breta Depois peguei num carro e parei na ponta na ponta Tudo isso pra não falar a velha história dos três flescos Mas essa história aí também é interessante, é nóis, é nóis É nóis, mano Rodei no carro de lá quebrou me canto em outro dia Depois há muito tempo o conselho me lhe pedia E logo conhece meu caramba pra correr o cair na pé Eu quero mozinar o cair na pé O cair na pé Eu quero mozinar o cair na pé Com muita paciência eu jamais me ofereceu O carro do velho que por lá apareceu Mas o meu coração na hora exata de trocar Eu quero mozinar o cair na pé Eu estou sempre a brigar Se você não vai, eu estou a esperar Eu só tenho o cair, eu não me ouviu sem medo E a tua ausência é tudo o meu, tu nem medo Quero que você me peça a desidero E que tudo mais Quero que você me peça a desidero E que tudo mais vá no inferno E que tudo mais vá no inferno E que tudo mais vá no inferno Eu não suporto mais viver longe de ti Eu quero até falecer no que viver assim Só quero que você me peça a desidero E que tudo mais vá no inferno E que tudo mais vá no inferno Eu quero que você me peça a desidero E que tudo mais vá no inferno E que tudo mais vá no inferno E que tudo mais vá no inferno